Tantikaiu Tanmasna Tantikaiu Tanmasna Tantikaiu Tanmasna Ar Tantikaiu Tanmasna iu Isiun Fidulu Partazenaro videu outi Tantikaiu Tanmasna Tantikaiu Tanmasna Tantikaiu Tanmasna Tantikaiu Tanmasna Asunaorotara Tanmasna zani Likereve Terakateu Terakatam Tanmasna Farta maa o cara é o que ele está fazendo. O cara é muito importante. Os caras são caras e muito caras. Se o cara é o cara é o cara. O cara é o cara que ele está fazendo. E o cara é o cara. Máhá Djangá 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 Antaniru terakam ni terakam mangareu. Anarumaz mantani. Iyamau zanakam maha džanga nuan reketam ni village turistika tew. Izu tibur zanrek fona. Ar tibur zanjabi. Tibur zanjabi. Fami suulu. Zanakam maha džanga nuan reketam tew tam village turistika tew. Zanjabi ker ve. Zanjabi se kiam village turistika yu. Yu na be na nakayu. Na ta ciclone Zan seke ou Ciclone, ciclone ren Zan seke ou Zao tar la sandran Tar mwan reken Famise zanaka madjaka Mwan reken te ou Maz mantana na reu Azov zanaka madjaka Mwan reken yu Zanaka madjaka yizi Zao tima e kopina Charita mask Fat te ou Mwan reken tam Vila turistika yu Zanaka madjaka Mwan reken te ou Azov zanaka madjaka Amrati akutenen Yini ma diya ni Kristian tsa yi Ndiyam tanti kamadjanga Kanefa tanti kamadjanga yu Yizi fad wul kara Kristian tsa yu Yine ti Ti mer na diabi Ti burzan diabi Fadir Fadir Ndiyam tanti kamadjanga yu Fanatamis makuwa Ulu makuwa Makuwa vulu Stian ranyo Mwan reken yu Mwan reken Yizi burzan di Yizi burzan di Ti soul tima e nan zan Anaru bukata farna ru Tima e nan zan Natam tan naru Varat anren Yizi net Burzan ranyk fona Dut ti an ranom tan naru Fa misoul bukam nan naru Buka varat au Kwojt stian ranyo Arwan ranyo Mati anaten ranyo Azato amre ou Ryo bukata nariv Misoul bukata nariv Zem se ken ataten ranyo Fa misoul bukam nanayi Yizi noan reken An village touristika yu Village maha djanga yu Ke yu an barokou nan naru An naru mteni Fa naru zan Ka maha djanga Kanifan an naru miti Mamat ka maha djanga Dek ma Zan Zan Ka maha djanga Reken yin bo Mye an naru An dan naru Mse ke ri Matet ka ri Mse ke naru Mse ke naru An naru Ana unina yu Chamsuleta yu Ana mokutara yu Chamsuleta yu Anare voi Miteni fa naru voi Zanaka maha djanga Mse ke naru Anaru matet ki Hina anandrekena Anaryo Kara zanaka maha djanga Mwan reken yin Zan Zan Bamban tan Nanare ku Yizu mo Bourjan Lek Fona maha djanga yu Sam Zanaka maha djanga Kwa maha djanga Zanaka maha djanga Zanaka maha djanga yu Zaneti bukata nariv Fa zanaka maha djanga Bloc Bloc Maha djanga Mbun ran Mase Maha djanga Ryo Wul Benayti bukata nariv Zanaka maha djanga Fa zanaka maha djanga Vula Madir Kela Mi Bloc Zanaka maha Zanaka maha Zanaka maha Mase Manta Zanaka Benaro Dja Benaro Natan Moumous Moumous Mete Antani Anaryo Kwa Zanaka Vula Madir Kela Tari Antanyo Zuku Moumous An Otan Ndiyata Madir Madir Kela Mas Zanaka maha Djanga In Nande Nga Vula Tari Zanaka Zanaka Veko Zatari Fai Yit Boka We You Boka Tan Nari Voo Re Diab Maten Atten Ran Madjanga Mis Sur Zanaka Madjanga Maten Atten Ran Waw Nwan Re Ken Zan Kour Na Mar Zan Stukuni Afifi Ke Yen Matunga Christian Tsa Y A Vem Madjanga Alwani Stukum Mandia Madjanga Stukum Mambula Vani Ren Djab Milam Jernan Maitan Anaz Manil Tsmand Diyani Fai Zman Diyam Tskam Adjanga Alwani Zaman Diyam Tan Nul Zaman Diyam Tan Kou Lua Alwani Zaman Diyam Tan Nulu Zaman Diyam Tan Kou Lua Christian Tsa Y Y Fad Y Fad Manit Ska Tant Tika Y Fad Manit Ska Tant Tika Y Ryo Karazan Nul Nwan Rekent Tari Tam Ni Tam Vilas Turistika Tari Vlank Tam Nan Ryo Tewen Vona Lwani Rombola Karazan De Ryo Sat Mami Taka Madjanga Y Pangal Tama Madjanga Y Ryo Kam Y Mer Kam Christian Tsa Ryo I Ma Diyan Christian Tsa Y A Vem Tant Ska An Gen An Nwin Sat Moktara Moktara Salim Tcham Suleyta Ndeki Nina Nina Depite Fsulmba Vamba Oka Tcham Suleyta Reroy Mi Adi Reroy Mi Lat Tamp T Sat Tchim Etra Di Manzare Mkrutana Sat Mzara Rwere Waw Hai Tenen Nina Tenen Nina Nina Depite Nina Tenen Nnaz Bayin Zame Tumba Nya Andra Djuel Sat Tcham Nau Mila Mkara Tumba Nya Andra Djuel Andra Djuel Zan Mistumba Zan Matunga Nau Yuu 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 Anam Lemangu Zou Yuu Ha Ou Tchim Anzare Ata Nare Yuu Mkrutana Nya 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 Yuu Matunga Nare Yuu Karay Yuu Kam Nare Yuu Karay Kam Ari Andra Djuel Na Mistumba Nina Mkarakara Nanazi Bayin Matumba Nya Andra Djuel Yuu Iskwa Is Mistumba Marna Nina Tine Nya Andra Djuel Na Is Mianza Kam Masum Vau Kam Alagas Jabi Fama Santoku Masantoku Nare Yuu Matunga Nare Yuu Ana Unina Zani Apitapta Wamunina Tara Vide Woti Andra Djuel Na Mistumba Yuu Tumba Andra Djuel Na Anandu Mila Mkarakara Nanazi Anam Karakara Inu Mbarakun Karakara Inu Yuu Tumba Nya Andra Djuel Na Fana Fudra Nare Yuu Tuna Mamuna Nare On Faran An On Nina Zani Andra Djuel Na Burzani Zani Matunga Andra Djuel Zee Yuu Tan Diab Misya Pandjaka Ryo Andra Diab Andra Djuel Na Izi Yuu Ampandjaka Na Ryo Boka Varta Ryo Diab Izi Yuu Ryo Ryo Djabe Sato E Mis Tumba Andra Djuel Na Nina Nroom Karakaran Naz Tumba Taina Roti Me Asam Na Zana Kam Adzanga Zana Matunga Nau Nina An Amila Anamila Misew Sew Anau Tumba Taina Roti Tum Tuma Tuma Tum Tuma 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 Nunca quem não faz isso. Não sei se como uma turística que vem com a vida, porque não tem uma riqueira pra dizer que seja isso. Você não faz isso. Você não faz isso. Mas você não faz isso. Você não faz isso. Mpeta kamangau zani Uru zani Antanyua zuku mumusi Faain zani Antanyua zuku mumusi Faain zani Iza uru nuanre kenteu Yuru ambaro kuna nareu Mana uracha Zanaka maha dhanga Na ke nareu pisante Zanaka maha dhanga Ana u makhzal Zanaka iya Vaouka maha dhanga Zanaka maha dhanga Maha dhanga yu tan masna Yu fadi Christiana tsahi Rojabi 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 Rô Dabreu, Favalu Mahadzangareu, Rô Matracha Mahadzanga, Rô Matracha Mahadzanga, Natatireu, Fataranakandreu, Matracha Mahadzanga. Rô Dabreu, Favalu Mahadzanga, Natatireu, Matracha Mahadzanga, Natatireu, 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 Nat maca danga fami zanka madra na tenra no andré que no andré que está na tenranta ou vilas touristica you zétimila christian tada vantanai christian cibu akavara taiyou tarana kanul Boca Varata you Zetim Laizia Vem Tanay Anareou Anareou Na Pita Christian Tchay Na Vem Tanay Anareou Kara na Pita Na Pita Kousua Pourunku Anate Niran Ranmasna na you You Ranmasna na you Mahadzanga you Vilas Touristica you Anareou Anareou Miten Fana Rose Anaka Mahadzanga Anareou Na Pita Christian Tchay Am Tanayama Adzanga Ulfad Am Tanay Fadun Tanayu Anareou Boi Reou Boi Tana Rochara is Andraikana Boi Tana Rochara is Armoi Tantara Anaka Rochara is Anareou Na Pita Tchay Christian Tchay You Preministra Tchay Christian Buka Varata You Fad You Fad Am Tanayu Tanayu Tanayam Lananas Na Dena Pita Anareou Anareou Karana Pita Kousua In Anareou Napseke Anareou Amran Villas Touristica Van Anareou Você não pode fazer isso, mas você não pode fazer isso. Turística má džanga yu. Mas mbweta na rô txara i zanrua i kyan. Ar mbweta na taranaka na rô txara izi. Zao zanaka má džanga. Zao mati a má džanga. Zao vel na má džanga. Kará rô djab zanaka mfartan rô djab. Mbweta na rô txara izi. Manu naru ti mandi mdjimte nem ni txha christian. An danna mandi a varatam tengene atat kati kati. Kat 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 kat. An nam tengene atat kati anou. Mandi a varatam am tan nariwan. Eitanavu, Lala naou. Lala mandi a varatam ni. Tantra zona 1 Fátima de mim tem Jet privé Boko oulfa de Tanai kua Oulfa de tanai Ande indesinar o am tanai Vila ande a pantenari O nanai Madagascar ayu Yit tanana nmuhamadi Yit tanana nrazamben muamadi Yit tanana nrazambeni Jet sosi Fayu razamben malagasi Madagascar ayu Yit tanana nmuhamadi Profet islam muamadi Madagascar ayu Yit tanrazambeni Razamben jet sosi Fay Madagascar ayu tan malagasi Razamben malagasi Apud kundraki Madagascar ayu Yit tanrazamben muamadi Islam Madagascar ayu Yit tanrazamben jet sosi Jesus christina reu Fayu tanrazamben malagasi Buambara kuna nareo tzara yizi Anau nina Anau moktara Anarona pita oulu Fadi Mita mtanai Nandena pidir nareu Karana reu Anareu roi reu Anarona nandena psek Kusua Lambu Amran masna ni Ha Vilas turistika yu Boyi tanareu yizi anraiki We marna kit Nna vlan lukir ve yu Madagascar ayu Tanraza ni Ha Tanraza nmuhamedi Ana moktara Islam Ana moktara Namtene anau Islam Islam Daba Riondo kudkudabayna Islam Vendana Riondo kudkudabayna Islam Islam Jikolore Amadzanga Riondo kudkudabayna Anakua Anakua Nina Manangisilamu Reu Anatalua Ana kristiana Ana kristiana Anatalua Ana vatikisilamu Satia nambila mkudabazi Ha Manangisilamu Reu Manangisilamu Jikolore Daba Reu Satia Misimanangtara Misimanangracha Mbunduni Hati Madagaskar Madagaskar Sitanra Zani Muhammad Pam Nani Islam Kena Rumle Mandi Mandi Kanjaka Yow Narukaram Langala Udaba Madagaskar Yut Sitanra Zani Jesus Christi Yut Malagask Tena Malagask Madagaskar Yut Kere V Mbunduni 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 Tama Tama Arabi Saudita Tani Rujabi Nivangwendo Avudi Nivangwendo Papi Antando Tama Arabi Saudita Tani Vudi Akamaru Zani Rujabi Rujabi Madagaskar Aure Mtene Zafundi 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 Arabi Saudita Rujabi Tani Rujabi Mbunduni Mbunduni Sivura Tani Mbunduni Papi Anantando Arabi Sivura Riu Akamaru Zande Fundi Fundi Remtene Zafundi Zafuka Bukala Meki Zafuka Amaka Zafuka Arabi Saudita Zani Antatang Akamaru Zande Djabin Vangwendo Sivura Vangwene Arabi Sivura Tala Meki Tantam Ni Arabi Saudita Tani Akamaru Wando Djabre Arzaka Zande Sak Nde Fama Rana Riu Djabre Kamaru Fundi 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 Moske Tseku Tseku Twayilu Tseku Fundi Moske Tseku Riu Djabre Kamaru Zande Fundi Riu Niantra Tam Arabi Saudita Riu Djab Riu Djabin Vangwene Sivura Tam Arabi Saudita Tan Vangwene Vangwene Ia Fundi Napianta Nde Riu Djabre Zão nga tata na rabisa uditi Zão fudi Miss fundiraki zéko Mãe kutalua na ranachat bondi Petra gana bala Vula mba ngane bondi Ar fundi bondi Rejabren vangweni Vangwenia Vangweni Yema esti Fundi na pianta Nando tanarabisa uditi Tanre o Marulumaiitre o Ulumaiit Mandemi anta na rabisa uditana Vangweni arabu reo shivura Maru reyo An african kwa maru Bukor reyo Avvendrem zesti Arze buka la meki Zenande ni anta Tenis ilamu Vangweni shivura Vangweni shivura rejevo reyo Vona diplome deyo Vangweni arabu reo Saudier reo Reo arabu saoudite reo Saudier reo Vangweni shivura reo Maru Bukanem vangweni shivura Arreo avem a madagaskara Ami lamande manan fundi An areo fundi shivura Zerambara kuna na reo kua An areo amadzanga o fundi fundi reo An areo fundi shivura Zerambi sulu kuna na kai Fundi panan shivura Zerambi tunga reyo Mar fundi shivura Misul kuna na kai Eo Hai Leran za tim kurana re tim kuna na kai Leran reo Zam kurana re mkuna na kai Zerambi sulu kuna na kai Zerambi sulu kuna na kai